Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim Este é o meu respirar E este é o meu pão Este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita em mim Virei Eu nada sou sem ti Nada sou sem ti Virei 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 Vei Este é o meu respirar Virei 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 O Espírito Morrendo Em mim Este é o meu pão Este é o meu pão Este é o meu pão Senhor Venha em mim Tua vontade Senhor Venha Em mim Eu Me Eu Eu nada Sou sem ti Nada Sou sem ti E Eu Perdi Sou sem ti Eu te amo Sou sem ti E E Eu Eu Nada Sou sem ti Nada Sou sem ti E Eu 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 Perdi Estou sem ti E Eu Nada Sou sem ti Eu Eu Nada Eu Nada Sou sem ti Perdi 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 Estou sem ti Eu Eu Nada Sou sem ti Perdi Estou sem ti Amor Espere Ou Eu Seu amor